Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Arthur e como prometido, vamos dar início agora à sequência de vídeos que vão dar base para uma maior compreensão do meu novo livro Fundamentos de Biologia Celular e Molecular do Exercício Físico. Caso vocês ainda não tenham, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder fazer o download gratuito dele. Além disso, vocês também podem ir lá nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, arroba prof.pedroartur e efetuar o download gratuito por lá também. E aproveitar e me seguir para receber as notificações e acompanhar o meu trabalho por lá. Então quando a gente fala de Biologia Celular, a gente está se referindo à parte da Biologia que estuda a célula e as suas estruturas. A célula em si e as suas organelas, as suas proteínas, as mitocôndrias que são compartimentos, os lisossomos, o retículo endoplasmático. Então quando a gente fala sobre Biologia Celular, a gente está falando sobre a parte da Biologia que vai estudar as células e as suas estruturas. Quando a gente fala sobre Biologia Celular do Exercício Físico, a gente está se referindo a capacidade que o exercício físico possui em curto e em longo prazo de alterar a atividade, o comportamento e as estruturas celulares. Como ele consegue influenciar a atividade mitocondrial? Como ele consegue alterar a morfologia mitocondrial? Como ele consegue alterar a atividade dos lisossomos? A arquitetura do DNA? Então a Biologia Celular aplicada ao exercício físico é a parte da Biologia que vai estudar especificamente esse efeito do exercício físico sobre o comportamento, a atividade e as estruturas celulares. Então diferenciando, a Biologia Celular é a parte da Biologia que vai estudar o funcionamento celular e a Biologia Celular do exercício físico é a parte da Biologia que vai estudar a influência do exercício físico sobre esse comportamento e estruturas celulares. No decorrer dos próximos vídeos, nós vamos entender especificamente como os perfis de treinamento, assim como as variáveis, intensidade e volume, influenciam sobre essas adaptações. Os estudos vêm mostrando que cada um possui um efeito para tal e é nisso que a gente vai se centrar ao longo dos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. O primeiro vídeo vai ficando por aqui. Relembrando vocês que vocês podem acessar o meu novo ebook através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O download é gratuito. Façam o download, acompanhem os próximos vídeos, as sequências de vídeos que vão ter daqui pra frente, pra vocês aprofundarem e arquitetarem melhor o conhecimento de vocês quando a gente fala sobre Biologia Celular e Molecular do exercício físico. Valeu pela audiência, aguardo vocês nos próximos vídeos e até a próxima. Falou!